Fala rapaziada beleza Caveira aqui com vocês de volta galera e eu vou estar trazendo a continuação aí do Good All 4 2 né que a gente estão zerando aí trazendo pelo canal eu espero que vocês tenham gostado aí estejam gostando né na verdade deixa seu like compartilha comenta aí para tá ajudando mais beleza seu like seu comentário é muito importante aí tranquilo vamos prosseguir aqui para para onde a gente parou e a gente acabou de pegar uma chavinha aqui né parece que um chifre de bode e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza. Beleza. Tchau. 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 Where is I, Ed? Oh my god. I hear the blood. My god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Não lembro mais dessa parte também. Peace. William, muito. Ok. 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 O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? Olha lá, o transformou. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus. Vamos lá. 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 I will not let you reach the sisters Yo, what? I will not let you reach the sisters I will not let you reach the sisters I will not let you reach the sisters Read the words Hey, noble sisters who forge our destinies Another seeks an audience to change their fate Read As proof that he is worthy No, Kratos This will be the end of us all You must stop This is your purpose I give my blood To illuminate the way Run Vem nas Fênix TEMPLE OF THE FACE ELEC ELEC E aí O bumbô véi O que viagem é essa vem E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?